Não, não, falando sério aqui Que piercing que vocês estão falando? Como eu não vi nenhum? Ou a foto não tem nenhuma qualidade e foi print, né? Ah não, vou tentar salvar, calma aí Aqui, ó O quê? Eu surtei muito quando eu vi essa foto porque meu amigo me mostrou Eu acho que foi, sei lá, mas foi de manhã Aí eu falei, nossa E todo mundo começou a falar de piercing do JK Eu falei, aonde, gente? Ou eu estou cega ou a foto está com a qualidade horrível E é isso aí Ah, meu Deus, achei! Dei zoom, cara, não acredito Parece um piercing de verdade Mas aqui deu para perceber que talvez o JK não estaria com o cabelo preso antes Nossa, mas está muito lindo, sabe? Está muito lindo E você também, você também De verdade, o cabelo do Nanjoon está muito lindo, cara Ele realmente pintou o cabelo de rosa Ele disse que nunca mais... Não, mas não é o problema, ficou lindo, 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 lindo Foi uma ótima atitude Gente, ele está olhando para mim Sempre tem isso, né? Achei o piercing do maluco Não acreditava Falei Gente, esse povo está doido Fizeram edit, montagem Eu achei na foto real Que eu tirei print E é verdade Só se for falso, né? Só se for aqueles glitter que eu tinha na blusa Ele pegou e colocou Ah, mas eu duvido Vitor não, era tipo umas pedrinhas assim Douradas Não, douradas Não! Aquelas pedrinhas que eu tinha na blusa Aí eu tirava e colocava na cara Fala, é normal sim É normal sim Até hoje eu faria Mas eu não tenho mais Vocês não acreditam Que meu amigo estava fazendo polichinelo Aí ele deu um tapa no meu celular E meu celular voou no chão Meu celular voou Mas ele voou Não, ele não voou tipo Caiu no chão Ele voou de mim Caiu lá na esquina Sinceramente Eu fiquei muito triste Mas é isso aí Hoje também teve vídeo dos meninos BTS Não é somente Butter Tô de mim cantando Dynamite Cantando só no começo Mas depois não cantando Os staffs Tudo lá de boas Oi pra você O engraçado Foi que eu fui dormir, né? Fui dormir duas horas Aí eu falei Nossa, vou acordar daqui a pouco Pra fazer vídeo Acordei seis horas Querendo postar o vídeo sete horas Me ferrei Tchau Tchau